Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus A Atualidade do Mundo de Carolina, Aldalho Dantas Para os leitores dessa edição de Quarto de Despejo, é preciso que eu me apresente. Entrei na história deste livro como jornalista, verde ainda, com a emoção e a certeza de quem acreditava poder mudar o mundo, ou pelo menos a favela do Canindê e outras favelas espalhadas pelo Brasil. Repórter, fui encarregado de escrever uma matéria sobre uma favela que se expandia na beira do rio Tietê, no bairro do Canindê. Lá, o rebuliço favelado, encontrei a negra Carolina, que logo se colocou como alguém que tinha o que dizer, e tinha. Tanto que, na hora, desisti de escrever a reportagem. A história da favela que eu buscava estava escrita em um dos vinte cadernos encardidos que Carolina guardava em seu barraco. Li e logo vi. Nem repórter nenhum, escritor nenhum, poderia escrever melhor aquela história. A visão de dentro da favela. Da reportagem, reprodução dos trechos do diário, publicada na Folha da Noite, em 1958, e mais tarde, em 1959, na revista O Cruzeiro, chegou-se ao livro, em 1960. Fui o responsável pelo que se chama edição de texto, e todos aqueles vinte cadernos que continham o dia a dia de Carolina e seus companheiros de triste viagem. A repetição da rotina favelada, por mais fiel que fosse, seria exaustiva. Por isso foram feitos cortes, selecionados os trechos mais significativos. A fome aparece no texto com uma frequência irritante. Personagem trágica, inarredável. Tão grande e marcante que adquire cor na narrativa tragicamente poética de Carolina. Em sua rotineira busca de sobrevivência no lixo da cidade, ela descobriu que as coisas todas do mundo, o céu, as árvores, as pessoas, os bichos, ficavam amarelas quando a fome atingia o limite do suportável. Carolina viu a cor da fome, a amarela. No tratamento que dei ao original, muitas vezes por excessiva presença, a amarela saiu de cena, mas não de modo a diminuir a sua importância na tragédia favelada. Mexi também na pontuação, assim como em algumas palavras cuja grafia poderia levar à incompreensão da leitura. E foi só, até a última linha. O tempo operou profundas mudanças na vida de Carolina, a partir do momento em que seus escritos, registros do dia a dia, angustiantes da miséria favelada, foram impressos em letra de forma, num livro que correu o mundo, lido, discutido e admirado em três idiomas. Um livro assim, forte e original, só poderia gerar muita polêmica. Para começar, ele rompeu a rotina das magras edições de 2, 3 mil exemplares no Brasil. Em poucos meses, a partir de agosto de 1960, quando foi lançado, sucessivas edições atingiram em conjunto as alturas dos 100 mil exemplares. Os jornais, as revistas, o rádio e a televisão, primeiro aqui e depois no mundo inteiro, abriram espaço para o livro e para a história de sua autora. O sucesso do livro, uma tosca, acabrunhante e até lírica narrativa do sofrimento do homem, relegado à condição mais desesperada e humilhante de vida, foi também um sucesso pessoal de sua autora, transformada de um dia para o outro numa patética cinderela, saída do borralho do lixo para brilhar intensamente sobre as luzes da cidade. Carolina, querendo ou não, transformou-se em artigo de consumo e, em certo sentido, num bicho estranho que se exibia como uma excitante curiosidade, conforme registrou o escritor Luiz Martins. Mas, acima da citação dos consumidores fascinados pela novidade, pelo inusitado feito daquela negra semi-alfabeta que alcançara o estrelato e, mais que isso, ganhara dinheiro, pairava a força do livro, sua importância como depoimento, sua autenticidade e sua paradoxal beleza. Sobre ele escreveram alguns dos melhores escritores brasileiros, Raquel de Queiroz, Sérgio Milito, Helena Silveira, Manuel Bandeira, entre outros, o que não impediu que alguns torcessem o nariz para o livro e até lançassem dúvidas sobre a autenticidade do texto de Carolina. Aquilo, diziam, só podia ser obra de um espetalhão, um golpe publicitário. O poeta Manuel Bandeira, em lúcido artigo, colocou as coisas num devido lugar. Ninguém poderia inventar aquela linguagem, aquele dizer, as coisas com extraordinária força criativa, mais típico de quem ficou em meio da instrução primária. Exatamente o caso de Carolina, que só pôde chegar até o segundo ano de uma escola primária de Sacramento, Minas Gerais. O impacto causado por quarto de despejo foi além das discussões sobre o texto. O problema da favela na época de dimensões ainda reduzidas em São Paulo foi discutido por técnicos e políticos. Um grupo de estudantes fundou um movimento universitário de desfavelamento, cuja sigla, MUD, revelava, no mínimo, uma intenção generosa, ou um sonho. E Carolina era alçada à condição de cidadã, com o título oficial conferido pela Câmara Municipal de São Paulo. O cenário em que foi escrito diário já não é o mesmo. Parte dele deu lugar ao asfalto de uma nova avenida, por coincidência chamada Marginal. A Marginal do Tietê, que passa por ali, onde até meados de 60 seguia o caos semi-urbano e sub-humano da favela do Canindê, em São Paulo. O resto foi ocupado por construções sólidas, ordenadas, limpas, aprumadas no lugar dos barracos cujos ocupantes foram para outros cantos da cidade, para outros quartos de despejo. Mais de 30 anos decorridos desde o aparecimento de quartos de despejo, a cidade tem outra cara, esparramada, para muito além da avenida Marginal. E a favela do Canindê, onde viveu Carolina Maria de Jesus, na rua A, bloco 9, multiplicou-se em dezenas e centenas de outras. Assim, quarto de despejo não há um livro de ontem, é de hoje. Sua contundente atualidade é dramaticamente demonstrada pelos arrastões que invadiram em 92 as praias da zona sul do Rio de Janeiro. Os quartos de despejo, multiplicados, estão transbordando. 15 de julho de 1955, aniversário da minha filha Vera Eunice. Eu pretendia comprar um pai de sapatos para ela, mas o custo dos gêneros alimentícios nos impede a realização dos nossos desejos. Atualmente, somos escravos do custo de vida. Eu achei um pai de sapatos no lixo, lavei e remendei para ela calçar. Eu não tinha um tostão para comprar pão, então eu lavei 3 litros e troquei com o Arnaldo. Ele ficou com os litros e deu-me pão. Fui receber o dinheiro do papel. Recebi 65 cruzeiros. Comprei 20 de carne, 1 kg de tolcinho e 1 kg de açúcar e 6 cruzeiros de queijo. E o dinheiro acabou-se. Passei o dia indisposta. Percebi que estava resfriada. À noite, o peito doía-me. Comecei a tossir. Resolvi não sair à noite para catar papel. Procurei meu filho João José. Ele estava na rua Feliz Beto de Carvalho, perto do Mercadinho. O ônibus atirou um garoto na calçada e a turba afluiu-se. Ele estava no núcleo. Dei-lhe uns tapas e em 5 minutos ele chegou em casa. Abluí as crianças, aleiteias, abluí-me e aleitei-me. Esperei até às 11 horas um certo alguém. Ele não veio. Tomei um melhoral e deitei-o novamente. Quando eu despertei, o astro rei deslizava no espaço. A minha filha, a veronice, dizia, vai buscar água, mamãe. 16 de julho. Levantei. Obedeci a veronice. Fui buscar água. Fiz o café. Avisei as crianças que não tinham pão. Que comessem café simples e comessem carne com farinha. Eu estava indisposta. Resolvi benzer-me. Abri a boca duas vezes. Certifiquei-me que estava com mal olhado. A indisposição desapareceu. Saí e fluí ao seu manual levar umas latas para vender. Tudo quanto eu encontro no lixo, eu cato para vender. Deu 13 cruzeiros. Fiquei pensando que precisava comprar pão, sabão e leite para veronice. E os 13 cruzeiros não dava. Cheguei em casa, aliás, no meu barraco, nervosa e exausta. Pensei na vida tribulada que levo. Cato papel, lavo roupa para dois jovens, permaneço na rua o dia todo. E estou sempre em falta. A Vera não tem sapatos. E ela não gosta de andar descalça. Faz uns dois anos que eu pretendo comprar uma máquina de moia carne. E uma máquina de costura. Cheguei em casa, fiz o almoço para os dois meninos, arroz, feijão e carne. E vou sair para catar papel. Deixei as crianças, recomendei-lhes para brincar no quintal e não sair na rua. Porque os péssimos vizinhos que eu tenho não dão sossego aos meus filhos. Saí indisposta, com vontade de deitar. Mas o pobre não repousa. Não tenho o privilégio de gozar o descanso. Eu estava nervosa interiormente e amaldizando a sorte. Catei dois sacos de papel. Depois retornei, catei uns ferros, uma lata e lenha. Vinha pensando. Quando eu chegar na favela, vou encontrar novidades. Talvez a Dona Rosa ou a indonente Maria dos Anjos brigaram com os meus filhos. Encontrei a Vera Unice dormindo e os meninos brincando na rua. Pensei. São duas horas. Creio que vou passar o dia sem novidade. O João José veio avisar-me que a perua que dava dinheiro estava chamando para dar mantimentos. Peguei a sacola e fui. Era o dono do Centro Espírita na rua Vergueiro 103. Ganhei dois quilos de arroz, idem de feijão e dois quilos de macarrão. Fiquei contente. A perua foi-se embora. O nervoso interior que eu sentia ausentou-se. Aproveitei a minha calma interior para eu ler. Peguei uma revista e sentei no capim, recebendo os raios do solar para aquecer-me. Li um conto. Quando iniciei outro, surgiu os filhos pedindo pão. Escrevi um bilhete e dei ao meu filho João José para ir ao Arnaldo comprar um sabão. Dois melhorais e o resto pão. Pus água no fogão para fazer café. O João retornou-se. Disse que havia perdido os melhorares. Voltei com ele para procurar. Não encontramos. Quando eu vinha chegando no portão, encontrei uma multidão. Crianças e mulheres que vinha reclamar que José Carlos havia apedrejado suas casas. Para eu repreendê-lo. 17 de julho. Domingo. Um dia maravilhoso. O céu azul sem nuvem. O sol está tepido. Deixei o leito às seis e meia. Fui buscar água. Fiz café. Tendo só um pedaço de pão e três cruzeiros. Dei um pedaço a cada um. Pus feijão no fogo. Ganhei ontem do centro espírita da rua Veagueiro 103. Fui lavar minhas roupas. Quando retornei do rio, o feijão estava cozido. Os filhos pediram pão. Dei os três cruzeiros ao José para ir comprar pão. Hoje é a Nair Matias quem começou a implicar com os meus filhos. A Silvia e o esposo já iniciaram o espetáculo ao ar livre. Ele está lhe espancando. E eu estou revoltada com o que as crianças presenciam. Houve palavras de baixo de calão. Ó, se eu pudesse mudar daqui para um núcleo mais decente. Fui na dona Florela pedir um dente de alho e fui na dona Anália e recebi o que esperava. Não tenho. Fui torcer as minhas roupas. A dona aparecida perguntou-me. A senhora está grávida? Não, senhora, respondi gentilmente. E lhe xinguei interiormente. Se estou grávida, não é de sua conta. Tenho pavor dessas mulheres da favela. Tudo quer saber. A língua delas é como os pés de galinha. Tudo espalha. Está circulando o rumor de que estou grávida. E eu não sabia. Saí à noite e fui catar papel. Quando eu passava perto do campo de São Paulo, várias pessoas saíam do campo. Todas brancas, só um preto. E o preto começou a insultar-me. Vai catar papel, minha tia? Olha o buraco, minha tia. Eu estava indisposta, com vontade de deitar. Mas prossegui. Encontrei várias pessoas amigas e parava para falar. Quando eu subi à Avenida Tiradentes, encontrei umas senhoras. Uma perguntou-me. Sarou as pernas? Depois que eu operei, fiquei boa, graças a Deus. E até pude dançar no carnaval com a minha fantasia de penas. Quem operou-me foi o Dr. José Torres Neto, bom médico. E falamos de políticos. Quando uma senhora perguntou-me o que eu acho do Carlos Lacerda, respondi conscientemente. Muito inteligente, mas não tem edução. É um político de cortiço. Gosta de intriga. Um agitador. Uma senhora disse que foi pena. A bala que pegou o major podia acertar no Carlos Lacerda. Mas o seu dia chegará, comentou outra. Várias pessoas afluíram-se. Eu era o alvo das atenções. Fiquei apreensiva, porque eu estava catando papel. Andrajosa. Depois, não mais quis falar com ninguém, porque eu precisava catar papel. Precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro em casa para comprar pão. Trabalhei até as onze e meia. Quando cheguei em casa, era vinte e quatro horas. Esquentei comida, dei para ver a unice, jantei e deitei-me. Quando despertei, os raios solares penetravam pelas frestas do barracão. Dezoito de julho. Levantei às sete horas. Alegre e contente. Depois, veio os aborrecimentos. Fui no depositor a receber. Sessenta cruzeiros. Passei no Arnaldo. Comprei pão, leite, paguei o que devia e reservei dinheiro para comprar licor de cacau para ver a unice. Cheguei no inferno. Abri a porta e pus os meninos para fora. A dona Rosa, assim que viu meu filho José Carlos, começou a implicar com ele. Não queria que o menino passasse perto do barracão dela. Saiu com um pau para espancá-lo. Uma mulher de quarenta e oito anos brigar com criança. Às vezes eu saio, ela vem até minha janela e joga o vaso de fezes nas crianças. Quando eu retorno, encontro os travesseiros sujos e as crianças fétidas. Ela odeia-me. Diz que sou preferida pelos homens bonitos e distintos e ganho mais dinheiro que ela. Surgiu a dona Cecília. Veio repreender meus filhos. Lhe joguei uma direta. Ela retirou-se. Eu disse. Tem mulher que diz saber criar os filhos, mas algumas tem filhos na cadeia classificado como mau elemento. Ela retirou-se. Veio a indolente Maria dos Anjos. Eu disse. Eu estava discutindo com a nota. Já começou a chegar os trocos. Os centavos. Eu não vou na porta de ninguém. É vocês que vêm na minha porta aborrecer-me. Eu nunca xinguei filhos de ninguém. Nunca fui na porta de vocês reclamar contra seus filhos. Não pensem que eles são santos. É que eu tolero crianças. Veio a dona Silvia reclamar contra os meus filhos. Que os meus filhos são mal educados. Mas eu não encontro defeito nas crianças. Nem nos meus, nem nos dela. Sei que criança não nasce com senso. Quando falo com uma criança, lhe dirijo palavras agradáveis. O que aborrece-me é elas virem na minha porta para perturbar a minha escassa tranquilidade interior. Mesmo elas aborrecendo-me, eu escrevo. Sei dominar meus impulsos. Tenho apenas dois anos de grupo escolar, mas procurei formar meu caráter. A única coisa que não existe na favela é solidariedade. Veio o peixeiro senhor Antônio Lira e deu-me uns peixes. Vou fazer o almoço. As mulheres saíram. Deixou-me em paz por hoje. Elas já deram espetáculo. A minha porta, atualmente, é teatro. Todas as crianças jogam pedras, mas os meus filhos são os bodes expiatórios. Elas aludem que eu não sou casada. Mas eu sou mais feliz do que elas. Elas têm marido, mas são obrigadas a pedir esmolas. São sustentadas por associações de caridade. Os meus filhos não são sustentados por compondo de igreja. Eu enfrento qualquer espécie de trabalho para mantê-los. E elas têm que mendigar e ainda apanhar. Parece tambor. À noite, enquanto elas pedem socorro, eu tranquilamente, no meu barracão, ouço valsas vienenses. Enquanto os esposos quebram as tábuas do barracão, eu e meus filhos dormimos sossegados. Não invejo as mulheres casadas da favela que levam vidas de escravas indianas. Não casei e não estou descontente. Os que preferiam me eram sueses e as condições que eles me impunham eram horríveis. Tem a Maria José, mais conhecida por Zefa, que reside no barracão, na rua B, número 9. É uma alcoólatra. Quando está gestante, bebe demais. E as crianças nascem e morrem antes dos 12 meses. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam por eu ter rádio. Ela odeia-me porque os meus filhos vingam e por eu ter rádio. Um dia, ela pediu meu rádio emprestado. Disse-lhe que não podia emprestar. Que ela não tinha filhos, podia trabalhar e comprar. Mas é sabido que pessoas que são dadas ao vício da embriaguez não compram nada. Nem roupas. Os ébrios não prosperam. Ela às vezes joga água nos meus filhos. Ela anude que eu não espanco os meus filhos. Não sou dada à violência. José Carlos disse. Não fique triste, mamãe. Nossa senhora aparecida há de ter dó da senhora. Quando eu crescer, eu compro uma casa de tijolos para a senhora. Fui catar papel e permaneci fora de casa uma hora. Quando retornei, vi várias pessoas nas margens do rio. É que lá estava um senhor, inocente, inconsciente pelo álcool, e os homens indolentes da favela lhe vasculhavam os bolsos. Roubaram o dinheiro e rasgaram os documentos. É cinco horas. Agora que o senhor Heitor ligou a luz. E eu vou lavar as crianças para irem para o leito, porque eu preciso sair. Preciso de dinheiro para pagar a luz. Aqui é assim. A gente não gasta a luz, mas precisa pagar. Saí e fui catar papel. Andava depressa porque já era tarde. Encontrei uma senhora. Ia mal dizendo sua vida conjugal. Observei, mas não disse nada. Amarrei os sacos, pus as latas que catei no outro saco e vim para casa. Quando cheguei, liguei o rádio para saber as horas. Eram 23h55. Esquentei comida, li, despime e depois deitei. O sono surgiu logo. 19 de julho. Essa faixa de que partido? Do Jânio. Ela rejubilou-se e começou a dizer que o doutor Ademar de Barros é um ladrão. Que só as pessoas que não presta é que precia e acata o doutor Ademar. Eu, Dona Maria Poeta, eu e Dona Maria Poeta, uma espanhola muito boa, defendíamos o doutor Ademar. Doutora Maria disse, eu sempre fui ademarista, gosto muito dele e de doutor Leonor. A florenciana perguntou, ele já deu esmola, senhora? Já, deu o hospital das clínicas. Chegou a minha vez, pus minha lata para encher. A florenciana prosseguiu elogiando o Jânio. A água começou a diminuir na torneira. Começaram a falar da Rosa. Quando ela carregava a água desde as quatro da madrugada, que ela lavava toda a roupa em casa. Que ela precisava pagar vinte cruzeiros por mês. Minha lata encheu, eu vim embora. Estive revendo os aborrecimentos que tive esses dias. Suporte as contingências da vida resoluta. Eu não consegui amenizar para viver. Resolvi amenizar paciência. Eu não consegui armazenar para viver. Resolvi armazenar paciência. Nunca feri ninguém. Tenho muito senso. Não quero ter processos. O meu registro geral é 845936. Fui no depósito receber o dinheiro do papel. 55 cruzeiros. Retornei depressa, comprei leite e pão. Preparei toddy para as crianças, arrumei os leitos, pus feijão no fogo, varri o barraco. Chamei o senhor Irene Venâncio da Silva para fazer um balanço para os meninos. Para ver se eles permanecem no quintal para os vizinhos não brigarem com eles. Dei-lhe 16 cruzeiros. Enquanto ele fazia o balanço, eu fui ensabuar as roupas. Quando retornei, o senhor Irene estava terminando o balanço. Fiz alguns reparos e ele terminou. Os meninos deu valor ao balanço só na hora. Todos queriam balançar ao mesmo tempo. Fechei a porta e fui vender as latas. Lavei os meninos. O dia estava cálido. E eu gosto que eles recebam os raios solares. Que suplício! Carregar a vera e levar o saco na cabeça. Vendi as latas e os metais. Venhei 31 cruzeiros. Fiquei contente. Perguntei. Seu Manuel, o senhor não entrou na conta? Não. Por quê? Porque o saco de latas não pesava tanto quanto eu ganhar 31 cruzeiros. É a quantia que eu preciso para pagar a luz. Despedi-me e retornei. Cheguei em casa, fiz o almoço. Enquanto as panelas ferviam, eu escrevi um pouco. Dei o almoço às crianças e fui no clubinho catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. Trabalhei depressa pensando que aquelas bestas humanas são capazes de invadir meu barraco e maltratar meus filhos. Trabalhei apreensiva e agitada. A minha cabeça começou a doer. Elas costumavam esperar eu sair para vir no meu barracão espancar os meus filhos. Justamente quando eu não estou em casa. Quando as crianças estão sozinhas e não podem defender-se. Nas favelas, as jovens de 15 anos permanecem até a hora que elas querem. Mesclam-se as meretrizes. Contam suas aventuras. Há os que trabalham. E há os que levam a vida a torto e a direito. As pessoas de mais idade trabalham. Os jovens é que renegam o trabalho. Tem mães que catam frutas e legumes nas feiras. Tem igrejas que dão pão. Tem o São Francisco que todo mês dá mantimentos, café, sabão, etc. Elas vai na feira. Cata a cabeça de peixe. Tudo que pode aproveitar. Conhe qualquer coisa. Tem estômago de cimento armado. Às vezes eu ligo o rádio e danço com as crianças. Simulamos uma luta de boxe. Comprei marmelada para eles. Assim que dei um pedaço a cada um, percebi que eles me dirigiram um olhar eterno. E o meu João José disse Que mamãe boa! Quando as mulheres feras invadem o meu barraco, os meus filhos lhes jogam pedra. Elas dizem Que criança mal educada! Eu digo Os meus filhos estão defendendo-me. Vocês são incultas. Não pode compreender. Vou escrever um livro referente à favela. Hei de citar tudo aqui o que se passa. E tudo o que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro. E vocês com essas cenas desagradáveis me foram nessa em argumentos. A Silvia pediu-me para retirar o seu nome do meu livro. Ela disse Você é mesmo uma vagabunda. Dormia no albergue noturno. O seu fim era acabar na maloca. Eu disse Está certo. Quem dorme no albergue noturno são os indigentes. Não tem recurso e o fim é mesmo nas malocas. E você, que diz nunca ter dormido no albergue noturno, o que veio fazer aqui na maloca? Você era para estar residindo em uma casa própria. Por que a sua vida rodou igual a minha? Ela disse A única coisa que você sabe fazer é catar papel. Eu disse Cato papel. Estou provando como vivo. Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar, hei de me mudar daqui. Espero que os políticos extinguem as favelas. Aos que prevalecem do meio em que vivem, demonstram valentia para intimidar os fracos. Há casa que tem cinco filhos e a velha é quem anda o dia inteiro pedindo esmola. Há mulheres que os esposos adoecem e elas, no pernado da enfermidade, mantêm o lar. Os esposos, quando vêem as esposas manterem o lar, não saíram nunca mais. Hoje não saí para catar papel. Vou deitar. Não estou cansada e não tenho sono. Ontem eu bebi uma cerveja. Hoje estou com vontade de beber outra vez. Mas não vou beber. Não quero viciar. Tenho responsabilidade. Os meus filhos. E o dinheiro gasto em cerveja faz falta por essencial. O que eu reprovo nas favelas são os pais que mandam os filhos comprar pinga e das crianças para beber. E diz. Ele tem londriga. Os meus filhos reprovam o álcool. O meu filho João José diz. Mamãe, quando eu crescer, eu não vou beber. O homem que bebe não compra roupas. Não tem rádio. Não faz uma casa de chijolo. O dia de hoje me foi benefício. As rascoas da favela estão vendo de eu escrever e sabe que é contra elas. Resolveram me deixar em paz. Nas favelas, os homens são mais tolerantes, mais delicados. As bagunceiras são as mulheres. As intrigas delas é igual a de Carlos Vaceda que rita os negros. E não há negros que suporta. Mas eu sou forte. Não deixo nada impressionar-me profundamente. Não me abato. 20 de julho Deixei o leito às quatro horas para escrever. Abri a porta e contemplei o céu estrelado. Quando o astro-rei começou a despontar, eu fui buscar água. Tive sorte. As mulheres não estavam na torneira. Enchi minha lata e zarpei. Fui no Arnaldo buscar o leite e pão. Quando retornava, encontrei o Sr. Ismael com uma faca de trinta centímetros, mais ou menos. Disse-me que estava à espera de Benedito e do Miguel para matá-los, que eles espancaram quando ele estava embriagado. Lhe aconselhei a não brigar, que o crime não traz vantagens a ninguém, apenas deturpa a vida. Senti o cheiro de álcool, desisti. Sei que o Zébrios não atende. O Sr. Ismael, quando não está alcoolizado, demonstra sua sapiência. Já foi telegrafista. E do circuito esotérico. Tenho conhecimentos bíblicos, gosto de dar conselhos. Mas não tenho valor. Deixou o álcool lhe dominar, embora seus conselhos sejam úteis para os que gostam de levar a vida decente. Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha e trigo torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro lhe dar uma refeição condigna. Terminaram a refeição. Levei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos. Mas não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha. Usar roupas de alto preço. Residir numa casa confortável. Mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz oito anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Durante o dia, os jovens de quinze e dezoito anos sentam na grama e falam de roubo. E já tentam assaltar o empório do senhor Raimundo Guiello. E um ficou carimbado com uma bala. O assalto teve início às quatro horas. Quando o dia clareou, as crianças catavam dinheiro na rua e no capinzal. Teve criança que catou vinte cruzeiros em moeda. E sorria exibindo dinheiro. Mas o juiz foi severo. Castigou impiadosamente. Fui no rio lavar as roupas e encontrei Dona Mariana. Uma mulher agradável e decente. Tem nove filhos e um larmodelo. Ela e o esposo tratam-se com educação. Visam apenas viver em paz e criar os filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o Benedito da Dona Geraldo todos os dias ia preso. Que o rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei... Achei graça. Dei risada. Estendi as roupas rapidamente e fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha a verão nisso. Ela está com dois anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo-a nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso de verão nisso nos braços. Tem hora que revolto-me. Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem um homem no lar. Aqui todas implicam comigo. Dizem que falo muito bem. Que sei atrair os homens. Quando fico nervosa não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Não posso sair para catar papel. A Vera Eunice não quer dormir e nem José Carlos. A Silvia e o marido estão discutindo. Tem nove filhas e não respeitam-se. Brigam todos os dias. Vendi o papel. Ganhei 140 cruzeiros. Trabalhei em excesso. Senti-me mal. Tomei umas pílulas de vida e deitei. Quando ia dormindo despertava com a voz do Sr. Antônio Andrade discutindo com a esposa. 21 de Julho. Despertei com a voz de Dona Maria perguntando-me se eu queria comprar banana e alface. Olhei as crianças. Estavam dormindo. Fiquei quieta. Quando eles veem as frutas sou obrigado a comprar. Mandei meu filho João José no Arnaldo comprar açúcar e pão. Depois fui lavar as roupas. Enquanto as roupas coravam eu sentei na calçada para escrever. Passou um senhor e perguntou-me. O que escreve? Todas as lembranças que praticam os favelados. Esses projetos de gente humana. Ele disse. Escreve e depois dá um crítico para fazer a revisão. Olhou para as crianças ao meu redor e perguntou. Esses filhos são seus? Olhei as crianças. Meu era apenas dois. Mas como todas eram da mesma cor, afirmei que sim. Seu marido, onde trabalha? Não tenho marido e nem quero. Uma senhora que estava me olhando escrever despediu-se. Pensei. Talvez ela não tenha apreciado a minha resposta. É muito filho para sustentar. Ele abriu a carteira. Pensei. Agora ele vai dar dinheiro qualquer a uma dessas crianças pensando que são todos meus filhos. Fui imprudente mentindo. Mas a minha filha veronice ergueu o braço e disse. Dá eu té. Com papapato. Eu disse. Ela está dizendo que quer dinheiro para comprar sapatos. Ele disse. Dá para sua mãe. Ergui os olhos para observá-lo. Duas meninas lhe chamavam a papai. Eu conheço de vista. Já falei com ele na farmácia quando levei a Vera para tomar injeção contra resfriado. Ele seguiu. Eu olhei o dinheiro que ele deu a Vera. Sem cruzeiros. Em poucos minutos o boato circulou que a Vera ganhou sem cruzeiros. E pensei na eficiência da língua humana para transmitir uma notícia. As crianças aglomeravam-se. Eu levantei e fui sentar perto da casa de Dona Mariana e lhe pedir um pouco de café. Já habituei beber café na casa do seu Lino. Tudo que eu peço a eles emprestado, eles emprestam. Quando eu vou pagar, não recebem. Depois fui torcer as roupas e vim preparar o almoço. Hoje eu estou cantando. Estou alegre. E já pedi aos vizinhos para não me aborrecer. Todos nós temos o nosso dia de alegria. Hoje é o meu. Uma menina por nome de Amália diz a mãe que o espírito lhe pega. Saiu correndo para se jogar no rio. Várias mulheres impediram o gesto. Passei o resto da tarde escrevendo. Às quatro e meia, o senhor Heitor ligou a luz. Dei banho nas crianças e preparei para sair. Fui catar papel, mas estava indisposta. Vim embora porque o frio era demais. Quando cheguei em casa, era vinte e duas e trinta, liguei o rádio. Tomei banho, esquentei comida, li um pouco. Não sei dormir sem ler. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Vinte e dois de julho. Tem hora que revolto com a minha vida atribulada que levo. E tem hora que me conformo. Conversei com uma senhora que cria uma menina de cor. É tão boa para a menina. Me compro vestidos de alto preço. Eu disse. Antigamente eram os pretos que criavam os brancos. Hoje são os brancos que criam os pretos. A senhora o disse que cria a menina desde nove meses. E que a negrinha dorme com ela e que lhe chama de mãe. Surgiu um moço. Disse ser seu filho. Contei umas anedotas. Eles riram e eu segui cantando. Comecei a catar papel. Subi na tiradentes. Cumprimentei as senhoras que conheço. A dona da tinturaria disse. Coitada. Ela é tão boazinha. Fiquei repetindo do pensamento. Ela é boazinha. Eu gosto de ficar dentro da casa com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo. Ou escrevendo. Virei na rua a frente Antônio Galvão. Quase não tinha papel. A dona Nair Barros estava na janela. Eu falei que residia em favela. Que favela é o pior cutiço que existe. Enchi dois sacos na rua Alfredo Maia. Levei um até o ponto e depois voltei para levar o outro. Percorri outras ruas. Conversei um pouco com o senhor João Pedro. Fui na casa de uma preta levar umas latas que ela havia pedido. Latas grandes para plantar flores. Fiquei conhecendo uma pretinha muito limpinha que falava muito bem. Disse ser costureira, mas não gostava da profissão. E admirava-me. Catar papel e cantar. Eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que cantam apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir a janela e contemplar o espaço. 23 de julho. Liguei o rádio para ouvir o drama. Fiz o almoço e deitei. Dormi uma hora e meia. Nem ouvi o final da peça. Mas eu já conhecia a peça. Comecei a fazer meu diário. De vez em quando parava para repreender os meus filhos. Bateram na porta. Mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o seu João. Perguntando-me onde encontrar folhas de batatas para sua filha bichechar no dente. Eu disse que a portuguesinha era possível encontrar. Quis saber o que eu escrevia. Eu disse ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. O seu João deu cinquenta centavos para cada menino. Quando ele me conheceu, eu tinha só dois meninos. Ninguém tem me aborrecido. Graças a Deus. Levantei cinco horas para ir buscar água. Hoje é domingo. As favelas recolhem água mais tarde. Mas eu já mitoei-me a levantar cedo. Comprei pão e sabão. Pus feijão no fogo e fui lavar roupas. No rio chegou a Adair Matias. Lamentando que sua mãe tinha saído. E ele tinha que fazer almoço e levar roupas. Lavar roupas. Disse que sua mãe era forte. Mas que agora lhe puseram feitiço. Que o curador disse que era feitiçaria. Mas o feitiço que invade a família Matias é o álcool. Esta é a minha opinião. A dona Mariana lamentava que seu esposo estava demorando a regressar. Pus as roupas para coarar e vim fazer almoço. Quando cheguei em casa, encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Uma mulher de 40 anos discutindo com uma criança de 6 anos. Pus o menino para dentro e fechei o portão. Ela continuou falando. Para fazer ela calar, é preciso lhe dizer. Cala a boca, tuberculosa. Não gosto de aludir os males físicos porque ninguém tem culpa de adquirir moléstias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar a implicância do analfabeto, apela para as enfermidades. O seu João veio me buscar as folhas de batatas. Eu disse-lhe. Se eu pudesse mudar dessa favela, tenho a impressão de que estou no inferno. Sentei ao sol para escrever. A filha da Silvia, uma menina de 6 anos, passava e dizia. Está escrevendo, nega fedida? A mãe ouvia e não repreendia. São as mães que instigam. 25 de julho. Amanheci contente. Estou cantando. As únicas horas que tenho sossego aqui na favela é de manhã. Hoje, Dona Francisca mandou sua filha de 7 anos provocar-me. Mas eu estava com muito sono. Fechei a porta e deitei. Fui visitar o filho recém-nascido de Dona Maria Poeta, uma espanhola de primeira. A joia da favela. É ouro no meio do chumbo. 27 de julho. Levantei de manhã e fui buscar água. Discuti com o esposo da Silvia porque ele não queria deixar eu encher minhas latas. Não tinha dinheiro em casa. Esquentei comida amanhecida e dei aos meninos. O senhor Ireno disse-me que essa noite houve roubo na favela, que roubaram roupas da Dona Florela e mil cruzeiros de Dona Paulina. O meu barracão também está sendo visado. Duas noites que não saiu para catar papel. Para evitar aborrecimentos, eu levei o rádio para a casa de Dona Florela. E eu que estou querendo comprar uma máquina de costura. Seu Gino veio dizer-me para eu ir no quarto dele, que eu estou lhe desprezando. Disse-lhe, não. É que eu estou escrevendo um livro para vendê-lo. Viso com esse dinheiro comprar um terreno para eu sair da favela. Não tenho tempo para ir na casa de ninguém. Seu Gino insistia. Ele disse, bate que eu abra a porta. Mas o meu coração não pede para eu ir no quarto dele. 28 de julho. Fiquei horrorizada. Haviam queimado meus cinco sacos de papel. A neta da Dona Elvira, a que tem duas meninas e que não quer mais filhos porque o marido ganha pouco, disse. Nós vimos a fumaça. Também a senhora põe os sacos ali no caminho? Põe lá no mato, onde ninguém os vê. Eu ouvi dizer que vocês lá da favela vivem uns roubando os outros. Quando elas falam, não sabem dizer outra coisa, a não ser roubo. Percebi que foi ela quem queimou meus sacos. Resolvi retirar com nojo delas. Aliás, já haviam dito-me que elas são uns portugueses malvados. Que a Dona Elvira nunca fez um favor em ninguém. Para eu ficar prevenida. Não estou ressentida. Já estou tão habituada com a maldade humana. Sei que os sacos vão fazer falta. Fim do diário de 1955 2 de maio de 1958 Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário. Mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi a intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia. Ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com 9 anos. 3 de maio. Fui na feira na rua Carlos de Campos catar qualquer coisa. Ganhei bastante verdura, mas ficou sem efeito porque eu não tenho gordura. Os meninos estão nervosos por não ter o que comer. 6 de maio. De manhã, não fui buscar água. Mandei o João carregar. Eu estava contente. Recebi outra intimação. Eu estava inspirada e os versos eram bonitos e esqueci de ir à delegacia. Era 11 horas quando eu recordei do convite do ilustre tenente da 12ª delegacia. O que eu aviso aos pretendentes da política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. Estão construindo um circo aqui na rua Araguaia. Circo Teatro Nilo. 9 de maio. Eu cato papel, mas não gosto. Então eu penso. Faz de conta que eu estou sonhando. 10 de maio. Fui na delegacia e falei com o tenente. Que homem amável. Se eu soubesse que ele era tão amável, eu teria ido na delegacia na primeira intimação. O tenente interessou-se pela educação dos meus filhos. Disse-me que a favela é um ambiente propenso, que as pessoas têm mais possibilidade de delinquir do que tornar-se útil a pátria e ao país. Pensei. Será que ele... Será... Se ele sabe disso, por que não faz um relatório e envia para os políticos? O senhor Eugênio Quadros, o Kubitschek e o doutor Ademar de Barros. Agora, falar para mim, que sou uma pobre lixeira? Não posso resolver nem as minhas dificuldades? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. 11 de maio, dia das mães. O céu está azul e branco. Parece que até a natureza quer homenagear as mães que atualmente se sentem infeliz por não poder realizar os desejos dos seus filhos. O sol vai galgando. Hoje não vai chover. Hoje é nosso dia. A Dona Teresinha veio visitar-me. Ela deu-me 15 cruzeiros. Disse-me que era para ver a Dona Vera ir no circo. Mas eu não vou deixar o dinheiro para comprar pão amanhã, porque só tem 4 cruzeiros. Ontem eu ganhei metade de uma cabeça de porco no frigorífico. Comemos a carne e guardei os ossos. Hoje pus os ossos para ferver. E com o caldo fiz as batatas. Os meus filhos estão sempre com fome. Quando eles passam muita fome, eles não são exigentes no paladar. Surgiu a noite. As estrelas estão ocultas. O barraco está cheio de penilongos. Eu vou acender uma folha de jornal e passar pelas paredes. É assim que os favelados matam os mosquitos. 13 de maio. Hoje amanheceu chovendo. É um dia simpático para mim. É o dia da abolição. Dia em que comemoramos a libertação dos escravos. Nas prisões, os negros eram os bodes expiatórios. Mas os brancos agora são mais cultos. E não nos trata com despreza. Que Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam felizes. Continua chovendo. E eu tenho só feijão e sal. A chuva está forte. Mesmo assim, mandei os meninos para a escola. Estou escrevendo até passar a chuva, para eu ir lá no senhor Manuel vender os ferros. Com o dinheiro dos ferros, vou comprar arroz e linguiça. A chuva passou um pouco. Vou sair. Eu tenho tanto dó dos meus filhos. Quando eles veem as coisas de comer, eles bradam. Viva mamãe! A manifestação agrada-me. Mas eu já perdi o hábito de sorrir. Dez minutos depois, eles querem mais comida. Eu mandei o João pedir um pouquinho de gordura na Dona Ida. Ela não tinha. Mandei-lhe um bilhete assim. Dona Ida, peço-te se puder me arranjar um pouco de gordura para fazer uma sopa para os meninos. Hoje choveu e eu não pude recatar papel. Agradeço. Carolina. Choveu, esfriou. É o inverno que chega. E no inverno, a gente come mais. A Vera começou a pedir comida. E eu não tinha. Era a reprise do espetáculo. Eu estava com dois cruzeiros. Pretendia comprar um pouco de farinha para fazer um virado. Fui pedir um pouco de banha à Dona Lice. Ela deu-me a banha e o arroz. Eram nove horas da noite quando comemos. E assim, no dia 13 de maio de 58, eu luto trava contra a escravatura atual. A fome. 15 de maio. Tem noites que eles improvisam uma matucada e não deixa ninguém dormir. Os vizinhos de alvenaria já tentaram, com o abaixo assinado, retirar os favelados. Mas não conseguiram. Os vizinhos das casas de tijolos diz. Os políticos protegem os favelados. Quem nos protege é o povo e os vicentinos. Os políticos só aparecem aqui nas épocas eleitorais. O senhor Cantidio Sampaio, quando era vereador em 53, passava os domingos aqui na favela. Ele era tão agradável, tomava nosso café, bebia nas nossas xícaras. Ele não dirigia suas frases com viludo. Brincava com as nossas crianças. Deixou boas impressões por aqui e quando candidatou ser deputado, venceu. Mas na Câmara dos Deputados não criou um projeto para beneficiar o favelado. Não nos visitou mais. Eu classifico São Paulo assim. O palácio é a sala de visita. A prefeitura é a sala de jantar. E a cidade é o jardim. E a favela é o quintal onde jogam os lixos. A noite está tépida. O céu já está salpicado de estrelas. Eu que sou exótica gostaria de recortar um pedaço de céu para fazer um vestido. Começo a ouvir uns bravos. Saio para a rua. É o Ramiro que quer dar no senhor Benedito. Mal entendido. Caiu uma ripa no fio da luz e apagou a luz da casa do Ramiro. Por isso o Ramiro queria bater no senhor Benedito. O Ramiro é forte e o senhor Benedito é fraco. O Ramiro ficou zangado porque eu fui a favor do senhor Benedito. Tentei consertar os fios. Enquanto eu tentava consertar o fio, o Ramiro queria espancar o Benedito que estava alcoolizado. Não podia parar de pé. Estava inconsciente. Eu não posso descrever o efeito do álcool porque eu não bebo. Já bebi uma vez. Em caráter experimental. Mas o álcool não me tonteia. Enquanto eu pretendia consertar a luz, Ramiro dizia. Liga a luz, liga a luz senão eu te quebro a cara. O fio não dava para ligar a luz. Precisava emendá-lo. Sou leiga na eletricidade. Mandei chamar o senhor Alfredo, que é o atual encarregado da luz. Ele já estava nervoso. Olhava o senhor Benedito com desprezo. A Joana, que é a esposa de Benedito, deu cinquenta cruzeiros para o senhor Alfredo. Ele pegou o dinheiro. Não sorriu, mas ficou alegre. Percebi pela sua fisionomia. Enfim, o dinheiro dissipou o nervosismo. Dezesseis de maio. Eu amanheci nervosa porque eu queria ficar em casa, mas eu não tinha nada para comer. Eu não ia comer porque o pão era pouco. Será que é só o que eu levo a essa vida? O que eu posso esperar do futuro? Um leito em Campos do Jordão. Eu, quando estou com fome, quero matar o Jânio. Quero enforcar o Adhemar e queimar o Juscelino. As dificuldades cortam o afeto do povo pelos políticos. Dezessete de maio. Levantei nervosa com vontade de morrer. Já que os pobres estão mal colocados, para que viver? Será que os pobres de outro país sofrem igual aos pobres do Brasil? Eu estava descontente que até cheguei a brigar com o meu filho José Carlos sem motivo. Chegou um caminhão aqui na favela. O motorista e seu ajudante jogam umas latas. É linguiça enlatada. Penso. É assim que fazem esses comerciantes insaciáveis. Ficam esperando os preços subir na ganância de ganhar mais. E quando apodrecem, jogam fora para os corvos e os infelizes favelados. Não houve briga. Eu até estou achando isso aqui monótono. Vejo as crianças abrirem as latas de linguiças com a mais satisfeitas. Hum, está gostosa. A dona Alice deu-me uma para experimentar. Mas a lata está estufada. Já está podre. Dezoito de maio. Na favela tudo circula no minuto. E a notícia já circulou de que a dona Maria José faleceu. Várias pessoas vieram vê-la. Compareceu o Vicentino que cuidava dela. Ela vinha visitá-la todos os domingos. Ele não tem nojo dos favelados. Cuida dos míseros favelados com carinho. Isso competia ao tal serviço social. Chegou o esquife. Cor roxa. Cor da amargura que envolve os corações dos favelados. A dona Maria era crente e dizia que os crentes antes de morrer já estão no céu. O enterro é às três da tarde. Os crentes estão me tornando um hino. As vozes são afinadas. Tenho a impressão de que são anjos que cantam. Não vejo ninguém bêbado. Talvez seja por respeito à extinta. Mas duvido. Acho que é porque eles não têm dinheiro. Chegou o carro para conduzir o corpo sem vida de dona Maria José que vai para sua verdadeira casa própria que é a sepultura. Dona Maria José era muito boa. Dizem que os vivos devem perdoar os mortos. Porque todos nós temos o nosso momento de fraqueza. Chegou o carro fúnebre. Estão esperando a hora para sair o enterro. Vou parar de escrever. Vou torcer as roupas que ensaboei ontem. Não gosto de ver enterros. Dezenove de maio. Deixei o leito às cinco horas. Os pais das já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser melhor do que o dos favelados. Que deitam e não dormem porque deitam-se sem comer. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece o Sabiá e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora o Sabiá está residindo na gaiola de ouro que é o cateté. Cuidado, Sabiá, para não perder essa gaiola. Porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas. E os favelados são os gatos. Tem fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce que está na hora do café. Mal sabe ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer. Todas as famílias que residem na favela têm filhos. Aqui residiu uma espanhola, Dona Maria Poeta. Ela comprou um terreno e começou a economizar para fazer a casa. Quando terminou a construção da casa, os filhos estavam fracos do pulmão. E são oito crianças. Havia pessoas que nos visitavam e diziam Credo, para viver num lugar assim só os porcos. Isso aqui é o chiqueiro de São Paulo. Eu estou começando a perder o interesse pela existência. Começo a revoltar. E a minha revolta é justa. Lá veio o assoalho porque estou esperando a visita de um futuro deputado E ele quer que faça uns discursos para ele. Ele disse que pretende conhecer a favela. E se for eleito, há de abolir as favelas. Contemplava extasiada o céu cor de anil. E eu fiquei compreendendo que eu adoro o meu Brasil. O meu olhar pousou nos arvoedos que existem no início da rua Pedro Vicente. As folhas moviam-se. Pensei. Elas estão aplaudindo esse meu gesto de amor à minha pátria. Toquei o carrinho e fui buscar mais papéis. A Vera ia sorrindo. E eu pensei no Casimiro de Abreu que disse Ri, criança. A vida é bela. Só se a vida era boa naquele tempo. Que agora a época está apropriada para dizer Chora, criança. A vida é amarga. Eu ando tão preocupada que ainda não contemplei os jardins da cidade. É a época das flores brancas. A cor que predomina. É o mês de Maria e os altares devem estar adornados com flores brancas. Devemos agradecer a Deus ou a natureza que nos deu as estrelas para adornar o céu e as flores para adornar os prados e as vásias e os bosques. Quando eu segui na Avenida Criseiro do Sul, ia uma senhora com um sapato azul e uma bolsa azul. A Vera disse-me Olha, mamãe, que mulher bonita. Ela vai no meu carro. É que a minha filha, Vera Eunice, disse que vai comprar um carro só para carregar pessoas bonitas. A mulher sorriu e Vera prosseguiu. A senhora é cheirosa. Percebi que minha filha sabe bajilar. A mulher abriu a bolsa e deu-lhe 20 cruzeiros. Aqui na favela, quase todos lutam com dificuldades para viver. Mas quem manifesta o que sofre é só eu. E faço isso em prol dos outros. Muitos catam sapatos no lixo para calçar. Mas os sapatos já estão fracos e aturam só seis dias. Antigamente, isso é, de 1950 até 1956, os favelados cantavam. Faziam batucadas. Em 1957, 1958, a vida foi ficando causticante. Já não sobra dinheiro para eles comprar pinga. As batucadas foram cortando-se até extinguir-se. Outro dia encontrei um soldado. Perguntou-me Você ainda mora na favela? Por quê? Porque vocês deixaram o rádio patrulha em paz. Porque vocês deixaram o rádio patrulha em paz. É o dinheiro que não sobra para a guardente. Deitei o João e a Vera e fui procurar José Carlos. Telefonei para a central. Nem sempre o telefone resolve as coisas. Tomei o bonde e fui. Eu não sentia frio. Parece que o meu sangue estava a 40 graus. Fui falar com a polícia feminina que me deu a notícia de que José Carlos estava lá na rua Azubal Nascimento. Que alívio. Só quem é mãe é que pode aliviar. Eu dirigi para a rua Azubal Nascimento. Eu não sei andar à noite. A fusão das luzes desvia-me do roteiro. Preciso ir perguntando. Eu gosto da noite só para contemplar as estrelas cintilantes, ler e escrever. Durante a noite há mais silêncio. Cheguei na rua Azubal Nascimento. O guarda mandou-me esperar. Eu contemplava as crianças. Umas choravam. Umas estavam revoltadas com a interferência da lei que não lhes permitia agir à sua vontade. José Carlos estava chorando. Quando ouviu minha voz ficou alegre. Percebi seu contentamento. Olhou-me. E foi o olhar mais terno que eu já recebi até hoje. Às oito e meia da noite eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mesclam com barro podre. Quando eu estou na cidade tenho a impressão de que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas e cetim. E quando estou na favela tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto. 20 de maio. O dia vinha e eu seguindo quando eu deixei o leito. A Vera despertou e cantou. E convidou-me para cantar. Cantamos. O João e José Carlos tomaram parte. Amanheceu garuando. O sol está elevando-se. Mas o seu calor não dissipa o frio. Eu fico pensando. Tem época que é o sol que predomina. Tem época que é a chuva. Tem época que é o vento. Agora é a vez do frio. E entre eles não há de haver rivalidades. Cada um por sua vez. Abri a janela e vi as mulheres que passam rápidas com seus agasalhos decorados e gasto pelo tempo. Daqui a uns tempos, estes paletons que elas ganharam de outras e que há muito tempo deviam estar no museu, vão ser substituídos por outros. É os políticos que há de nos dar. Devo incluir-me, porque eu também sou favelado. Sou rebotalho. Estou no quarto de despejo. E o que está no quarto de despejo ou queima-se ou joga-se no lixo.